Olha, mais de 100 mil potiguares ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. Esse prazo vai até o final do mês e amanhã acontece aqui em Mossoró um mutirão para auxiliar de repente quem está com dificuldade e ainda não conseguiu completar a declaração que a gente vai colocando naquele programa da Receita Federal. Vamos chamar a Emanuela de Souza? Ela vai trazer para a gente as informações de onde vai acontecer esse mutirão, quem pode ir lá buscar esse auxílio, viu? De repente você aproveita e dá andamento aí a essa sua demanda. Bom dia, Manu. Para lhe contar, para você que está em casa, essa informação porque de repente você que precisa fazer a declaração do Imposto de Renda que ainda não realizou esse procedimento vai poder contar com ajuda específica. Amanhã tem mutirão? Sim, Juliana. Eu converso agora com o professor Jordan Medeiros, ele que é coordenador de área aqui da universidade onde nós estamos agora nessa manhã e traz mais detalhes. Jordan, então o mutirão para esse Imposto de Renda 2024 acontece neste sábado. Onde, qual horário e quem pode ter acesso ao serviço? Perfeito. Bom dia, pessoal. Isso mesmo, né? Amanhã nós, enquanto projeto de extensão UNAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal e Tributário, estaremos realizando o mutirão lá no Partage Shopping, aqui em Mossoró, das 15h às 19h. Qualquer pessoa que tem dúvida sobre preciso ou não realizar a declaração do Imposto de Renda, se meus tributos, eles precisam ser informados à Receita Federal. Então, assim, a gente até costuma dizer que muitas vezes as pessoas não sabem, mas todo mundo pode declarar o Imposto de Renda, independente se ganha o teto lá que é instituído pelo governo ou não. Então, qualquer pessoa que tem dúvida sobre o processo pode estar participando das 15h às 19h. E aí é muito importante que as pessoas tenham acesso ao gov.br, que é o sistema do governo federal. Caso a pessoa não tenha, nossos alunos também instruem essa criação lá na hora. Então, estamos com o serviço completo mesmo. Essa conta, né, do gov.br, é uma conta que tem unificado aí os serviços, a documentação, né, professor? Então, é importante que você tenha acesso a ela. E tem mais alguma documentação que tenha que levar? Alguma nota fiscal? Algum documento específico? Perfeito. Todos aqueles documentos que são dedutíveis do Imposto de Renda. Então, aquilo que de direito o cidadão deveria ter pelo Estado, que é o acesso à educação, à saúde. E caso a gente arque isso de forma privada, a gente pode levar os recibos e esse documento vai ser levado em consideração na hora da declaração. Então, o recibo da consulta médica, da consulta com o nutricionista, o informe lá da escola dos seus filhos, dos dependentes. Então, tudo isso pode ser levado em consideração na hora de declarar o Imposto de Renda. O prazo para a declaração do Imposto de Renda vai até o final deste mês, Juliana. Mas aqui nesta universidade, além do plantão, desse mutirão que acontece no sábado, amanhã, no partagem, a universidade também dispõe de um atendimento. Como é que vocês chamam aqui esse serviço? Se esse serviço é diário, ele vai atender até o final do mês, até a data limite aí do Imposto de Renda da declaração? Não até o dia 31, né, que está aí instituído para o fim da declaração. Mas atendemos de terça a quinta, né, então terça, quarta e quinta. Você pode se dirigir até a universidade que você vai ter acesso ao NAF com todos esses serviços também. De forma individualizada, né, no nosso núcleo de prática de negócios. Então, está aí estimado que a gente funcione até o dia 22, porque o NAF, ele precisa informar a Receita e acompanhar o processo. Que aí é interessante esse processo de acompanhamento, porque muitas vezes a gente faz a declaração e não acompanha o processo da declaração. Para saber se estamos na fila de pagamento, para saber se a Receita, ela pediu algum recurso. Então, é muito importante esse acompanhamento. Jordan Medeiros, muito obrigada. Ele que é professor, é coordenador também de área aqui da universidade. Tá aí, então, esse serviço disponível para você que está nos acompanhando. É um serviço que você, que quer da comunidade, não vai, não tem custos, né, para a comunidade. É só vir aqui para buscar mais informações ou comparecer amanhã ao mutirão que começa a partir de qual horário, Jordan? Das três horas da tarde, tá bom?